Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Já ouviste falar em cartões de pagamento pré-pago? Pois bem, este é o tema do vídeo de hoje. O cartão pré-pago tem um montante disponível que foi antecipadamente transferido, carregado, para o mesmo. Em regra, desde que tenha saldo disponível, este cartão permite efetuar pagamentos e levantamentos de numerário de forma semelhante à do cartão débito. Quando um cartão pré-pago é utilizado, o montante disponível reduz pelo valor correspondente à operação realizada. Existem várias entidades que disponibilizam cartões pré-pago. Eu utilizo o cartão do Banco Montepio, que está disponível quer para clientes Montepio, quer para não-clientes, que é o meu caso. Pode recarregar o cartão com valores superiores a 10€ e tem uma utilização máxima diária de 150€ para cartões de pessoas que não são clientes, ou até 1500€ para pessoas que são clientes. Este cartão pode servir para várias opções. A cada cartão está associado a uma entidade e uma referência, as tais que usa para fazer o carregamento do cartão. E assim pode servir para ajudar os seus filhos no controlo e gestão dos valores que são carregados no cartão, como uma mensalidade, semanada. Pode ainda usá-lo para os seus clientes poderem fazer pagamentos de serviços para si. Note que esta opção tem um benefício face às transferências, uma vez que o valor transferido fica imediatamente disponível no cartão, enquanto que uma transferência tem sempre um prazo para o valor ficar disponível. O cartão não está associado a nenhuma conta à ordem, portanto pode ser usado por qualquer pessoa sem idade mínima. O valor máximo que o cartão pode receber, ou melhor, carregar, é até 1500€. Há quem o use também como um porta-moedas para separar mensalmente um determinado valor para estudos, para uma formação, para viagem, ou ainda como um cartão presente para oferecer a alguém. O cartão tem um custo inferior a 6€ e depois disso não tem anuidade. No Banco Montepio, dentro das modalidades de cartão pré-pago, tem ainda o cartão pré-pago Runner e o cartão pré-pago Casa do Professor, com características similares àquilo que já foi referido, mas que vou deixar o link na descrição para ter mais informações sobre os mesmos. Gostaste do vídeo e de alguma forma ajudou? Então partilha com alguém que possa precisar desta informação, deixa o teu like, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!